Para quem está guardando os valores a receber de devolução de taxas indevidas, tarifas indevidas, cobradas no seu empréstimo consignado, cobradas no seu benefício como segurado do INSS, essa segunda parte dos valores é com o Banco Central do Brasil. Tem alguém que me assiste aqui, gente, que está aguardando ver se vai ter dinheirinho para receber referente a esses empréstimos, a essa restituição do Banco Central do Brasil? Porque a primeira parte que eu falei é com o governo, a justiça obrigou o INSS a devolver os valores que foram indevidamente descontados ou retirados do benefício do segurado através do pedido de revisão que esse segurado fez. Um é com o INSS, o segundo agora é com o Banco Central do Brasil. E aí se você quer saber se você tem algum valor a receber, o link pessoal para vocês pesquisarem, tá? E aí para quem quiser saber sobre estes valores aí que a maioria das pessoas tem direito, viu gente? É nesse link que eu vou colocar para vocês aqui, já já na tela, valores a receber, pessoal. Vou colocar aqui para vocês na telinha, ó. Valores, vocês podem pesquisar igualzinho, eu estou pesquisando aqui, ó. Valores a receber, Banco Central. Tá vendo aqui o linkzinho que eu estou clicando com vocês, ó? Para todo mundo acompanhar, pesquisa junto. Tá? E lá em cima vai ficar bem assim, ó. Valores a receber.bcb.gov.br. Pessoal, esse site aqui é daquelas pessoas que têm valores a serem restituídos e tem muita gente, viu gente? Mas por enquanto está suspenso. Desde a greve aí, né, dos funcionários do Banco Central, eles tiveram um atraso e não conseguiram ainda se reorganizar para o pagamento destes valores. Mas para você que quer saber, vai sair o seu dinheiro, né, o valor que você tiver a receber, você vai pesquisar neste lugar. Tá? Que é no valoresareceber.bcb.gov.br. Gente, fiquem espertos aí. Vou falar de mais uma questão importantíssima para vocês. O saque extraordinário do FGTS até mil reais para quem tinha qualquer valor para receber aí de FGTS. FGTS, se você tem alguém que faleceu na sua família, mas tinha valores a receber aí de FGTS, o saque extraordinário do FGTS até mil reais está chegando ao fim, pessoal. Termina agora, no mês de junho, os pagamentos aí do saque extraordinário do FGTS. Vão encerrar agora os últimos grupos a receber, que são os nascidos em outubro, novembro e dezembro. E aquelas pessoas que, às vezes, foi depositado o dinheiro, foi liberado para vocês. Lá no Caixa tem, mas vocês não sacaram, não retiraram o valor. Ele vai voltar para o governo, viu, pessoal? Lembrando que eu estou falando aqui do saque extraordinário de até mil reais, mas eu já falei para vocês que os valores também do PIS-PASEP, os valores que vocês tinham antigos lá do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, o nosso FGTS, que estão lá parados na conta do FGTS de vocês, depois que unificou o PIS-PASEP, foi todo o dinheirinho para a conta do FGTS. Se vocês não sacarem, já avisei para vocês aqui. Quem é inscrito no canal sabe que eu não deixo vocês serem lesados aí. Quem tem esses valores para receber, se não sacar até 2025, o governo vai entender que você abandonou, que você não quis o seu dinheiro e vai poder ficar para ele. Então, por favorzão, vocês vão dar uma olhadinha. Quem não olhou ainda, gente, procura saber se você tem algum valor do FGTS, se alguém da sua família que faleceu, algum parente seu que faleceu, tem valores aí do FGTS ou do PIS-PASEP para receber, para que você não fique, não perca o seu dinheiro. FGTS, que é o seu dinheiro.